Estão muito apegados à sua deidade e não têm necessidade de mantras. Se você oferece devocional, não há necessidade de mantras. Se você não sabe sobre mantras, quando você oferece apenas o Tantarei Krishna, valei Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Raum, Hare Raum, Hare Raum, Hare Hare... O Cristo vai ter. O Ram está tomando as frutas. Não pegou e ofereceu as frutas. Não tem mantra, não asana, não puja, só alguém ofereceu. Então, a devoção é o mesmo para nós. Todo mundo, todo o dinheiro, todo o filho, todo mundo deve sempre fazer a devoção, devoção, devoção. Então, a devoção é necessária para todos. Todo mundo tenta fazer a devoção. Todo mundo tenta cantar o Hare Krishna Mahamadu. Então, não tem direito para cantar esse Mahamadu. Então, a mesma coisa. Os Shavali sempre cantavam. Os Shavali sempre cantavam. E nós estamos dizendo que a gente está aqui, essa garota é sem caça, sem nada. Mas não, vai lá e toma a fruta, recebe as oferendas dela. Todo mundo veio até onde estava Rama. Olhar para Rama. Oh Rama, nós não podemos tomar banho. Tanto anos atrás, aquele lar que a gente tomava banho, se transformou tudo em sangue. Então, por favor, limpe a água pela sua misericórdia. Rama disse que não. Você é oferenda em Vaishnavi, Vaishnava oferenda. Se você orar para Shavali, ela pode fazer. Sem Shavali, não pode acontecer nada. Ambarish Maharajes near Duruvasa, quer fazer oferenda. Ambarish, Magazine e Vaishnava, são Duruvasa de orfan. Aun. Durvasa ativar-se. Ambarish Maharajes, Aquiva. Se você não está falando de Deus, você pode ir lá. É melhor ir ao Ambaris Maharaj para ele retirar sua opção. Se o homem vai para a sua vida, puro, não pode sair de trás. Alguma coisa, o espeto entra no seu pé, você não vai tirar pela cabeça. Você vai tirar apenas do lugar. Se você não quiser tirar da cabeça no seu pé, você deve morrer. Então, onde você faz ofensa, você pode ir para o clareiro. Então, aonde você faz ofensa, você vai lá no mesmo lugar. Todos estão vindo. Todos os monstros, eles virem perto do Shabali e oraram para o Shabali. Pela ordem de Rama, Shabali veio até o lar. Pela ordem de Rama, a garota veio até o lar. And pray to God, pray to God. And tell ... O Rama, apadama-pahataram, dataram-satrasambalam, yokaviramam, sriramam, bhuyo-bhuyo, namamyum, open your supreme personality, Rama, you pay the help. When the shadow fall down on the water, like the blood automatically...